Bom dia novamente, Chirleia. E o que que nós, cidadãos, a sociedade em si, pode fazer pra viver melhor, porque todos estamos predispostos a termos um filho, a receber uma notícia, um parente, um amigo, né, que possa vir ter uma deficiência. O que que nós podemos fazer pra estarmos preparados pra isso? Bom, a sociedade, assim, infelizmente, a maior parte dela, né, lida com a deficiência com muito preconceito, né. Então eu acho que é importante, assim, a sociedade pensar, né, assim, cada indivíduo, e assim, coletivamente, a cidade, o estado, enfim, a sociedade, estarem pensando na situação, né, do deficiente intelectual ou deficiências múltiplas, né, como que ele, como que é difícil pra ele estar lidando com esse preconceito, né. Muitas vezes, por exemplo, se as famílias se resguardam em casa, não vão a passeios, não tem momentos de lazer em praças, devido mesmo a esse sentimento de exclusão, né, que por parte das outras pessoas, por parte da sociedade mesmo. Então eu acho que é importante as famílias que têm pessoas com deficiência em casa, estarem nesses lugares, né, que são espaços pra toda a sociedade, independente, né, de qualquer coisa, se tem deficiência ou se não tem deficiência. Então o papel da sociedade é mesmo de se conscientizar que nós estamos lidando com pessoas, né, nós estamos lidando com seres humanos, são pessoas que precisam de apoio, muito apoio, precisam de muita ajuda, muita compreensão. E que isso falta, né, assim, em muitos momentos a gente percebe que isso falta pra nós. E agora temos um recadinho especial do supermercado Prado e Miranda para você. Vem, vem, que é oferta que não acaba mais. Pode acreditar, você vai se surpreender. O supermercado Prado e Miranda tem centenas de produtos em ofertas com preços incríveis. variedades em produtos, brinquedos, presentes, carnes, hortifruti, enfim, toda a loja com ofertas inacreditáveis. Faça suas compras com mais conforto, economia e o atendimento especial, que somente o supermercado Prado e Miranda oferece. Supermercado Prado e Miranda, você nunca ouviu tanta oferta junto. Bem, Chirleia, nós já estamos há três dias, né, discutindo esse assunto. E eu achei muito interessante você falar isso. A questão da sociedade estar preparada pra isso. A gente tem que melhorar um pouco como ser humano, não tem? Sim, tem. Acho que nós podemos evoluir e conhecer os trabalhos, né. Conhecer o trabalho da pai, conhecer como que essas famílias se fortalecem. E muitas famílias acabam sendo muito ativas na sociedade, né. Isso traz muito benefício pras outras famílias. Há essa troca entre elas lá dentro? Vocês conseguem uma família fortalecer a outra? É trabalho também de vocês? Olha, é sim nosso trabalho. Mas ainda que não fosse o nosso objetivo, o nosso foco, as famílias se fortalecem. Então lá a gente tem um grupo de mães, né. E é impressionante como que uma mãe apoia a outra. Como que uma ensina pra outra. Às vezes até o que fazer, como lidar, como agir. Tanto com o filho, quanto em meio social mesmo. Às vezes em casa, com a família. Sabe? Então assim, elas são fortes, mães fortes, igual eu disse. Que se fortalecem ainda mais em contato com as outras mães. Né. Agora, eu acho assim, que pra nós enquanto sociedade, é muito importante a gente também conhecer. Isso que você falou é extremamente importante. Porque a partir do momento que a gente conhece a deficiência, a gente vê os ganhos que a gente tem com isso. Nós enquanto pessoas, o tanto que a gente evolui. E a gente percebe também assim, como que pra eles é muito importante. Quando as pessoas veem a evolução. Quando as pessoas percebem em que ponto que eles têm habilidades. Porque não são só deficiências. Mas, né, o deficiente intelectual ou múltiplo, ele tem também muitas habilidades. E isso às vezes não é demonstrado pras pessoas. As pessoas não conhecem. Então é bom vir fazer uma visita pra gente, né. Convidar todos pra estar fazendo essa visita. Conhecendo o nosso trabalho. Conhecendo o nosso público. Pra estar podendo ter, então, uma visão diferente mesmo. E iremos lá. Convite tá aceito. Quem também apoia o nosso programa é a Clínica É Viver. Que tem uma mensagem para você. Conheça a Clínica É Viver em Lagoa da Prata. Agora você pode contar com várias especialidades médicas e estéticas num só lugar. Doutora Cristina Muchon. Especialista em nutrição humana e saúde. Tratamento para obesidade e diabéticos. Pilates com o doutor Otaviano de Oliveira. Exercícios que oferecem benefícios para o corpo e a mente. Estética parcial com Marli e Juliana Ribeiro. Experimente a nova técnica de depilação com linha. Mariana Ribeiro. Maquiagem e penteado. Pacote especial para noivas. Bem, chegamos ao final de mais uma edição do quadro de Bem com a Vida. Aqui no programa TV Cidade. Eu vou voltar na próxima semana com uma nova entrevista. Mas eu acho que hoje, Shirley, nós tivemos mais que uma entrevista. Eu acho que a gente pode passar um pouquinho para você que está em casa. Como que a gente pode melhorar como ser humano. Como que a gente vai ver aquele vizinho nosso que tem uma criança com deficiência. Aquele adulto que adquiriu uma deficiência. E eu acho que se a gente conseguir fazer um pouquinho disso que a Shirley falou para a gente. A gente com certeza vai fazer uma transformação. Mesmo que pequena. No entorno da nossa casa. Então eu convido você que está nos assistindo. A procurar fazer isso. Eu acho que você vai viver melhor com você e com sua família. E a gente vai estar contribuindo para tornar a nossa cidade um pouquinho melhor. Tchau e um abraço para vocês.